Um dos bairros mais populosos da cidade de São Paulo é outro assunto, hein? Virou o tema de um estudo publicado em livro. Os problemas levantados pela própria população e publicados na obra poderão ajudar o poder público na tomada de decisões. A bande mostra, vamos ver. O livro é resultado de um projeto desenvolvido no bairro de Perus, na zona norte da capital paulista. Durante um ano, todas as necessidades do local foram discutidas e apontadas pelos próprios moradores em assembleias. Ninguém conhece mais a cidade que se vive, portanto o bairro, que o próprio cidadão. Portanto, ninguém melhor que ele para impor as regras para o seu próprio desenvolvimento. Uma equipe técnica analisou as demandas da população e traçou o plano de bairro. É a única escala que permite uma participação mais efetiva do cidadão. É onde ele também sente todos os problemas, onde ele mora, o bairro, e também onde ele tem claro as suas necessidades. A ideia é pioneira na cidade de São Paulo. Se tornou um projeto de lei que está em tramitação na Câmara e deve ser votado em primeira instância ainda este ano. O plano de bairro revela uma outra oportunidade de participação do cidadão e um controle diferente da máquina pública, porque você diz como deve ser o desenvolvimento e participa da implementação de cada uma destas ações. Durante o lançamento do livro em São Paulo, autoridades políticas prestigiaram os autores e o organizador da obra e reconheceram os benefícios da iniciativa. Um livro que mostra um pouco da história, um pouco dos seus problemas, dos desafios. É positivo que a cidade, como um todo, conheça as peculiaridades de cada um dos seus distritos. é hermoso bem como um todo mundo. Eu vou virar os seus produtosolinjos de cada uma KOha. A FS tem três ter os seusentos interromitação. Obrigado.